Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu estou indo para a cidade de Dom Basílio para a inauguração da praça que é a parceria da Prefeitura Municipal de Dom Basílio e a empresa Quinto Energy Oi gente, e aí Rádio, vamos lá? Vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu vim para representar a empresa que eu sou diretor aqui em Tuêner E vim para uma inauguração, entrega de instrumentos E não imaginava que eu voltaria a me emocionar assistindo a apresentação da Fã Jovem aqui nisso O que vocês fizeram aqui hoje não tem preço Não tem preço A entrega de uma praça como essa, uma praça conceitual Uma praça em que um dos sócios, andando aqui com o prefeito Andando pelo município, foi no interior Ele queria conhecer o município E ele passou aqui nessa praça E o prefeito disse, parou aqui para conversar Ele disse, prefeito, vamos juntos, vamos fazer essa praça E ele pessoalmente não só autorizou a empresa a fazer a praça A pedir do prefeito e do Fernando Como ele veio pessoalmente aqui muitas vezes Um rapaz que estava aqui junto com os pedreiros e tal É um dos donos da empresa E pouca gente sabe E ele se emocionou aqui muitas vezes Ele devia estar aqui, mas está de Covid Lamentavelmente uma pandemia que ceifou tantas vidas de tanta gente E ele está acompanhando por vídeo Emocionado como eu estou emocionado aqui E eu vou encerrar Eu vou encerrar, mas eu vou fazer aqui Vou pedir permissão a todos aqueles que vão fazer uso da palavra Para fazer um convite A uma pessoa que está aqui com a gente Ela é uma figura nacional e internacional É uma pessoa que posta vídeos e alcança 50 milhões de pessoas assistindo os seus vídeos E sabe o que ela fez, prefeito? Ao tomar conhecimento dessa praça Ela está aqui Rainer, eu queria te convidar Essa cantora que é um sucesso nacional e internacional Indicada ao prêmio nacional Essa menina é uma bênção de Deus E ela saiu da região Ela é dessa região E ela é o maior sucesso hoje E está indicada para um prêmio nacional E as pessoas que já repercutem no mundo inteiro Porque ela leva através da sua voz Mas principalmente do amor da canção da sua voz Ela alcança corações em todo mundo Porque ela leva pela música a palavra de Deus Oi gente, boa noite Eu sou a cantora Mirim Rainha Almeida E eu quero agradecer A Prefeitura Municipal de Dom Basílio E a empresa Quinto Energy pelo convite Muito obrigada Vamos aplaudir a Princesinha do Brasil Essa próxima música que eu vou cantar Eu não lancei ela ainda É uma música nova Eu vou estar lançando ela No dia 11 de fevereiro desse mês E vou estar cantando para vocês aqui em primeira mão Oi gente Agora eu vou conversar um pouquinho Com o senhor Edson Duarte Que é o diretor da empresa Quinto Energy Tudo bem com o senhor? Tudo bem, ótimo agora Muito bem Estou muito feliz aqui Nós estamos lançando uma praça Entregando instrumentos musicais Pela Quinto Energy Aqui em Dom Basílio E fazendo anúncio de um grande projeto no Brasil Aqui nesse município Que é um projeto de energia eólica e solar Um dos maiores projetos do Brasil Mas posso dizer para vocês Que o encanto dessa noite Foi ter um show Tua apresentação Que emocionou a todos nós Então o grande anúncio mesmo Foi tua presença aqui Parabéns E eu queria aproveitar E convidar todos vocês A votarem A nossa rainha A grande cantora brasileira Eu diria do mundo O grande sucesso que ela faz Porque ela canta, encanta Porque ela está levando A palavra de Deus Levando uma mensagem Tão bonita pela música E emocionando tantas pessoas No momento em que a gente precisa De tanto carinho De tanta emoção De ser abraçado E estão sendo abraçados Pela melodia da música da rainha Então vamos votar Porque ela está concorrendo E ela é nossa É baiana Amém Amém